Bate o vento, sopra a fogueira Queima a caieira, sobe o ar Dentro da gente ainda tem uma chama fagueira Dança Bate o vento, sopra a fogueira Queima a caieira, sobe o ar Dentro da gente ainda tem uma chama fagueira A dança Queima, ainda queima vida inteira A queima Queira ou não queira Traz a ceza do amar Queima, ainda queima Queima, vida inteira A queimar Queira ou não queira Praça ceza Dua Mar Bate o vento, sopra a fogueira Onde queima, ainda queima, ainda queima Bate o vento, sopra a fogueira Queima a carreira, sobe o ar Dentro da gente ainda tem mar Chama a fogueira a dançar Queima, ainda queima Vida inteira a queimar Queira ou não queira Traz a cesa do amar Queima, ainda queima Vida inteira a queimar Queira ou não queira Traz a cesa do amar Vida inteira a queimar Queira ou não queira Queira ou não queira Queira ou não queira Queira ou não queira Queira ou não queira